Olá, eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao especial HTML5 e CSS3 OnePage Site. Neste vídeo, eu vou criar esta sessão do projeto, a sessão OnePage. Vamos lá! Sempre partindo do wireframe, nesta sessão OnePage, eu tenho um subtítulo, que a gente já codificou nas aulas anteriores, um parágrafo, e a novidade é que eu tenho aqui um vídeo que eu vou incorporar do YouTube. Percebam que em smartphones, no modo portrete, estes elementos se apresentam em coluna, e em notebooks ou PCs, estes elementos se apresentam em uma linha. Para poder usar o CSS Flexbox, eu vou aqui também criar duas divs, uma para este bloco de texto, e uma exclusiva para este vídeo. Começando então sempre pelo HTML, aqui na sessão OnePage, vou iniciar identificando aqui esta section, section id igual, vou chamar de OnePage, e dentro aqui deste container, vou criar duas divs, div, vou identificar como texto, site, vou aproveitar e colocar este subtítulo aqui dentro, e a outra div que eu vou criar, vou identificar como vídeo. Bom, dentro aqui desta div, identificada como texto site, eu vou criar aqui um parágrafo, e dentro do parágrafo, eu vou inserir este texto, para ganhar tempo eu já tinha copiado, e dentro desta outra div, identificada como vídeo, eu vou incorporar um vídeo do YouTube. Para incorporar um vídeo do YouTube, a gente vai selecionar um vídeo aqui do canal, vou pegar o primeiro vídeo desta playlist, este vídeo aqui, Olá, eu sou o professor José de Assis, e aqui no YouTube, eu vou escolher esta opção, compartilhar. Eu tenho aqui a possibilidade de incorporar o vídeo. Basta clicar aqui neste ícone, e copiar este código que é gerado pelo YouTube. Aqui no HTML, simplesmente, a gente cola este código. Uma observação importante, o YouTube usa aqui a tag iframe, e define uma largura fixa de 560 pixels, e uma altura de 315 pixels. Observando aqui no site, a gente percebe que em smartphones, no modo Portrait, o vídeo não fica responsivo. Em smartphones, no modo Landscape, o vídeo fica normal. Vamos ver aqui em tablets. Em tablets, tanto no modo Portrait, quanto no modo Landscape, também o vídeo fica normal. E o mesmo vale para notebooks ou computadores. O problema está relacionado a smartphones no modo Portrait. Na folha de estilo, nós vamos resolver este problema, e também fazer a formatação desta sessão. Vamos lá. Aqui, então, na folha de estilo, dentro de smartphone, no modo Portrait, eu vou aqui criar um novo comentário, o On Page. Vou iniciar criando um espaçamento interno entre esta sessão e as demais. Vou aproveitar também e criar um espaçamento para este texto não ficar colado na borda do smartphone, sempre que a gente estiver no modo Portrait. Aqui, então, hashtag OnePage, padding, 50 pixels, 10 pixels. Vou manter aqui o padrão que eu tenho usado nas demais sessões. Com relação aqui a este subtítulo, OnePageSite e este parágrafo, também vou criar um espaçamento inferior. Neste caso, vou usar uma margem de 10 pixels. Também seguindo o padrão que eu usei na sessão anterior, aqui em cima. Então, aqui, hashtag OnePage, H2, Merging, Bottom, 10 pixels. E observando aqui esta sessão, este parágrafo está colado no vídeo, então, eu também vou criar um espaçamento entre este texto e este vídeo. Mais uma vez aqui, OnePage, tag P, Merging, Bottom, 25 pixels. Perfeito. Com relação agora ao vídeo, existem diversas técnicas que a gente pode estar utilizando. Eu vou usar aqui uma técnica muito simples, partindo sempre do princípio que quando você incorpora um vídeo do YouTube, você pode usar os próprios recursos do YouTube para exibir o vídeo em tela cheia. Vou aqui pegar o identificador vídeo. Este identificador vídeo eu usei. Nesta div que contém o vídeo incorporado do YouTube, percebam que o YouTube usou aqui a tag iFrame. Então, aqui no CSS, vídeo iFrame. Como referência, eu vou pegar aqui a largura de 340 pixels. essa largura é uma largura de segurança que vai funcionar em praticamente todos os smartphones. E eu preciso aqui manter a proporção da altura do vídeo. Esta proporção está relacionada ao formato de tela wide. Para saber direitinho qual é a altura correspondente à largura de 340 pixels, eu vou usar aqui este site. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Porém, tem diversos tipos de sites que fazem este cálculo. Então, vou calcular aqui a altura no formato widescreen 16 por 9. A largura agora que eu vou usar é a largura de 340. A altura que ele me calcula aqui é 191. Então, aqui a propriedade high eu vou definir 191 pixels. Percebam agora que o vídeo está no formato compatível com o smartphone no modo portrait. Vou maximizar aqui. E para smartphones, tablets, notebooks e PCs eu vou deixar o tamanho padrão do YouTube. Vamos lá. Para ganhar tempo vou copiar aqui este código. a partir de smartphone em modo landscape vamos colocar aqui a seção One Page vou definir a largura e a altura padrão do YouTube. Essa largura aqui 560 por 315 560 315 Vamos ver aqui no iPad tanto no modo Portrait quanto no modo Landscape e em PCs. E para finalizar eu vou agora alinhar na horizontal este texto com este vídeo quando a gente tiver em notebooks ou computadores de acordo aqui com o wireframing. Para isso vou usar o CSS Flexbox Vamos lá. Aqui na folha de estilo eu rolando aqui para cima em layout eu vou criar uma classe de nome Flex 3 Display Flex Vou direcionar para coluna A gente estudou essas propriedades nas aulas anteriores caso tenha dúvida pause o vídeo e faça uma revisão Aqui no HTML dentro aqui da seção on page eu tenho este container vou adicionar a esse container a propriedade Flex 3 ou seja essas duas divs vão se posicionar em coluna dentro deste container vamos colocar aqui em smartphones no modo portrait aqui está tudo certo smartphones modo landscape tudo ok tablets modo portrait ok e tablets modo landscape ok agora com relação a notebooks ou computadores eu quero que esses elementos se posicionem em linha para fazer isso é muito simples aqui na folha de estilo rolando para baixo em PCs ou seja para resoluções acima de 1200 pixels vou gerar aqui um comentário seção on page flex 3 vou modificar a direção para linha a gente agora visualiza estes elementos em linha e para finalizar eu quero centralizar este bloco onde eu tenho o subtítulo e o parágrafo em relação a este vídeo conforme vimos nas aulas anteriores a propriedade flex que faz isso é o align itens a gente deixa aqui center antes de finalizar eu vou fazer aqui a validação e mostrar um aviso com relação a uma das propriedades do iframe vamos lá aqui no validador do w3c eu vou escolher o arquivo index .html abrir e vou fazer a validação percebam aqui que ele encontrou um erro é um erro relacionado ao iframe o validador está explicando que o atributo frame border está obsoleto e me sugere aqui usar o css para excluir qualquer borda deste iframe os detalhes aqui que este erro está na linha 75 coluna 17 vamos ao vscode no documento html aqui linha 75 frame border igual a zero o que que eu vou fazer aqui eu vou excluir este atributo muito cuidado e aqui no css rolando para cima nesta seção on page aqui neste identificador vídeo iframe vou acrescentar aqui a propriedade border 2.0 seguindo a sugestão do validador w3c mais uma vez aqui vamos retornar ao validador vou escolher aqui também essas opções novamente vou escolher o arquivo index html abrir fazer o check tudo ok nenhum erro é importante também fazer a validação do css escolher arquivo style css verificar também nenhum erro tudo ok aqui no site tanto em computadores quanto em smartphones aqui no github esta nota seção on page concluída com sucesso e aqui na pastinha eu vou sincronizar as alterações que eu fiz no meu notebook com o repositório do github git status modifiquei os arquivos index .html e style .css git add espaço ponto para adicionar todas as alterações git commit menos m para identificar quais foram as alterações vou identificar aqui como one page que é a seção que eu trabalhei hoje e finalmente git push para sincronizar as alterações com o repositório do github .